Música Estamos perdidos aqui no metro Meu guia turístico aqui, olha Não anda por aqui não? Não Ai meu Deus do céu Agora temos que esperar aqui o próximo metro Pode ser mancha Olha Descemos aqui na Trindade E estamos perdidos É o meu guia turístico Vai Queremos chegar lá no bolhão e na rua Santa Catarina Cadê? Vai, você que está guiando a gente Pra cá Então vamos acompanhar o nosso dia aqui Não, não, não Erramos de novo Vai Arthur, olha o carro É pra onde? Pera aí Deixa eu ver Ai meu Deus Vai É pra onde? Então, ali, você está aqui, ó Nós estamos aqui Então, é pra onde? Você vai andando É pra lá, ó Ó a bolinha Não Vou cortar aqui, ó Vai pra aqui Não, vamos por ali, ó Não está mais bonitinho ali? Então vamos Pode pegar o escamposo Está pedindo que é gringo Ai meu Deus Meu guia turístico aqui, ó Está descendo Gente, perdido Seja bem-vindo A mais um vídeo aqui do canal E Eu acho que o nome desse vídeo vai ser Perdidos pelo Porto Queremos chegar lá na rua Santa Catarina Do bolhão É isso, vamos turistar um pouquinho aqui Estou com meu filho adolescente Dá oi E vou levar vocês comigo É pra onde, Arthur? Cara, ele não sabe onde nós... Cadê, Arthur? Onde você está? Nós estamos aqui É pra lá, filho Não, por que você tem pra cá? Porque quando a gente é pra lá, vem pra cá Pra lá, filho Não é na reta lá? É pra lá, ó Ai, meu Deus do céu Bom que a gente está conhecendo, né? Olha que bonito As casinhas Arquitetura Por que ficar confuso na incêndia? É verdade É verdade, melhor ficar confuso aqui do que no Brasil O legado aqui do Porto, gente É que você vem no Porto Sempre tem vida, né? Pode estar frio Ah, chegamos aqui, ó Bolhão Chegamos Pera aí Olha Chegamos aqui No Bolhão Já tem o vídeo meu gravado aqui Vamos ali, ó Aqui, ó Olha o dia como está lindo, gente Isso Isso Aqui, ó Essas frutinhas Peguei um aqui de manga, maracujá e... O que mais? Morango Gostoso Você viu como estava cheio lá, gente? Caramba, muito cheio Muitas excursões Adolescentes Muito legal Agora Vamos continuar o nosso passeio aqui pelo Porto Chegamos na rua Santa Catarina Aqui, gente Pra quem não sabe A rua Santa Catarina Ela é... Só tem lojas, né? Pra quem quer fazer compras E não quer ficar indo pra shopping, né? Eu acho que aqui é o local Olha quantas lojas E, ó, tá cheio Isso porque são... 11 horas, 10 horas da manhã 10 e 40 da manhã Ah, é Aqui também tem um shopping O Via Catarina Vamos lá dar uma olhadinha Música Estamos aqui, ó, na New York, ó 16,99 Com as roupas já de verão Olha Essa também 16,99 4,99 Não vestidos Uma blusinha Ah, não, vestidos 9,99 Ó, bonita é essa Hum Até quanto? É o primeiro 50 euros Um pouquinho cara Cadê? Cadê? Olha essa jaqueta aqui 49,90 Aqui, parecida? Com a sua calça Extra, tá 29,90 Você tem uma dessas coisas aonde? Da Bésco Da Bésco Bésco? Não 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 É Não 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 É Não Não É igual a tua Arthur Não é larga Arthur, tá igual a tua Não 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 Olha essa calça Que linda Ai, adorei Ai, adorei 9,90 A blusa Ai, adorei E a calça 9,90 também, gente Como é esse conjunto? Olha esse casacão aqui 39,90 Tem o preto também Mesmo valor Olha esse Que lindo Esse tá bonito, gente? Esse tá 39,90 também Olha esse aqui Achava, de repente Ó, 29,90 esse Ó, chegamos da igreja Sabia que essa igreja é famosa? Sabia? Sim Ela é linda demais Olha o desenho dela E se a escola vai vir aqui? Dia 20 de abril vai vir Ela é linda demais Não sei como é que é por dentro Olha que lindinha Vamos tentar agora ir lá pro... Pra Ribeira, né? Ei, a Ribeira anda Não tem que andar muito? Não tem nada Mas eu já fui com as meninas lá Vamos... Olha aí no Google Maps aí Qual é o caminho? Ah, a gente nem acredita que o inverno está acabando Na verdade o inverno Já acabou, né? O inverno? Acabou hoje Uh, tá acabando hoje Tchau, inverno Vamos agora aproveitar a primavera E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Sims Here Aqui gente, é muito comum Cada esquina você encontra uma loje dessa Com imã... Né? Tem que desistir Está desistindo? oi acho que deve ser tudo ali tem que descer deve ter uns dois anos já tem que descer isso tudo aqui porta é isso? é ladeira? olha é linda essa estação olha que linda e ela funciona porque as vezes tem pessoas que acham que não funciona e daqui saem os trens para vários lugares aqui de Portugal Braga Guimarães, Aveiro miro não dairy vamos lá วaviez oi 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 Pra onde agora? Hein? Vamos pra onde agora? É pra turistar, não é pra comer Pra gente passear Você viu aí como é que chega na Ribeira? Então bota aí Olha gente, tô mostrando o porto como ele é Tá muito cheio, muito cheio Muito lotado Agora estamos aqui, tá tendo uma obra, né? Então tem muitos desvios Chegamos em Londres, quem disse que eu não tô em Londres? Sacanagem, né? Vou pra Londres Aí Arthur Aqui, ó Pra quem estiver pensando em vim de carro, não venha Porque o trânsito é ruim, né? Fazendo obra Lugar pra estacionar O melhor é pegar O transporte público Que funciona muito bem O metro O urmão O que é que estou fazendo? Ou seja, tá tendo uma obra O urmão O urmão O urmão O urmão O urmão O urmão Maí O urmão O urmão Matei a fome do dragãozinho Agora a gente está andando aqui Veio sem rumo Só conversando Olhando aqui a paisagem O dia não está Aquele calor forte Está um ventinho aqui Mas está tão gostoso E apesar de a gente morar aqui já Já tem o que? Dois anos? Já E ainda assim a gente não passeia tanto E às vezes vale a pena Dar uns passeios por aqui Olha aí que nós estamos perdidos pela rua do Porto Nós estamos na zona Quase que a gente pega o ano que quiser E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau